Tá se empolgando, vai. Porra, olha a cara de homem dele, mané. Respeita a minha história, tá? Respeita a minha luta, respeita a minha batalha. Tá com maior cara de homem, tá com maior cara de homem. Tá com maior cara de homem, tá feminina. Não sei. Uma folha amadera, uma folha amadera, amadera. Deu-me defender aí. Você é estéreo, o que é estéreo? Sei não, eu sou analfabeto também. O que é assim, estéreo? Estéreo. Hétero, macho. Estéreo? Você é doido. Hétero? Tu é hétero. Tu é hétero ou não, tu? Não, eu sou de Manabuíu. Tá bom. Certo. Tá bom. Vai lá pro ceizinho que eu vou soltar a cartinha, hein? Vai mesmo. Tá bom. Olha, olha. Onde que tá? Aqui. Olha, show, ganhou mais cem, hein? Agora eu vou colocar oitocentos. Vai colocar oitocentos? Vou. Então, tá bom, então. Olha o passarinho lá, ó. Uau. Pode olhar. Onde que tá? Aqui. Odô, vai buscar mais dinheiro, lugar aí, da carne. Sai da frente, satanããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããã Eu venho na casa do cara, visitar ele, e só dá pra assistir Pechonau. Olha, se você não me ama, então não me ligue. Ontem eu vi uma coruja em cima de uma cancela. Passei 30 segundos olhando a figura dela, e quando eu olhei no espelho, era mais feio do que ela. Alexa, tem uma barata em cima de você. Não tenho certeza. Eu tenho. Alexa, tem uma barata em cima de você. A barata de cavernosos no Spotify. Quê? Misericórdia. Eu preciso ir pra Teresina me consultar com psicólogos lá. Nossa, Sheila, você tem um olhar tão sexy. Eu me apaixonei por você, gato. Passa aqui em casa pra gente comer biscoito com um copo de café. Mano, qual a chance, ó? Eu achei que era a minha moto, mas não era. E olha a placa, gay. Caralho, qual a chance? Então ele é? É. Literalmente a mesma moto. Eu vou. Ixi, que onda é essa, meu irmão? E aí, eu tô vendo aquela galerinha ali. Bem bonitinha ela. Macho, como é que tu tá conversando comigo e paquerando com a menina? Eu tô conversando com você com esse olho aqui, ó. Esse aqui eu tô encarando ela. Desmaiara que inventou uma nova receita aí de um bolo. Eu consegui uma receita da nossa. Certo. Será que vai dar certo? Rapaz, se muda. Sim. Eu tô empolgada. Vai sim, velho. Vamos. Eita. Chama. Que foi travou já. Vai, minha filha. Pede. Eita. Travou. Não vai, não. O que é isso? Vai, rapaz. Vai, minha filha. Abra. Abra. Abra logo que vai acabar. Parece que receita safada. Tá polo feio, meu filho da gota. O que é isso, irmão? O que? Eu não acredito não que deu errado. É, não, meu amor. O doce ficou todo na panela. E o bolo no chute. O que é assim? Ai, pai. Olha que bonitinho. É um chute. É um chute. E aí, Léo? E aí, o que é que manda hoje? O sol quente. Ah, tu quer um protetorção? Cuidado, lindinha. Que bombom no sol berrete. Obrigada. Mas cuidado, que bosta no sol seca, viu? Que diabo é isso que esse menino tá assistindo? Eu não acredito não. Olha o teu tamanho. Com a cara cheia de barba assistindo desenho. Oxi. O que foi que a senhora disse, mãe? Tô aí assistindo desenho. Naruto não é desenho, mãe. Deu me defender aí. É isso, meu filho. Calma. Rasenão. Você não tá dado, garoto. Sofia. Tá. Did you take my phone? Não. Que me... Ah, ha, 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 ha. Uma folha madera. Uma folha madera. Madera. Minha vez, minha vez, minha vez, minha vez, minha vez, minha vez. Sai da frente, satanã! Ah, ha, 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 ha. Gente, eu vim trocar o olho, né? Aí o cara falou, você quer ficar dentro do carro? Falei, quero. Já tô aqui sentada, né? Mano, o cara me levantou. Ok? Meu Deus! Eu estou voando. Morrendo de medo, é isso? Então, aparentemente, todo mundo sabia. Se trocava o olho por baixo, né? Só eu que... Tu não escuta, não. Tu não escuta, não, é? Quem escreveu pra tu? Mas tu não escuta, não. Deve ser o domingo. Mas tu sabe ler? Mas tu não escuta. Tu tá com fome. Uxa, como é que tu sabe que tu tá com fome? Mas tu não escuta, não é? Eu tô passada, chocada. Meu Deus! Quem será, hein? Parece um jovem. Sapa, tênis, calça jeans, moletom, antenado no celular, capuz. Parece um jovem. Mas é o velho da van. Faça os talcão, diabo! Ai, ai, ai. Ai, meu Deus. Essa vez é verdade. Se eu escapar dessa, nunca mais eu bebo. Agora não é mentira, né, meu pai? Aham. Sim. Aham.